Olá, bem-vindos. Vamos fazer a análise mensal às principais criptomoedas. Começando aqui pelo peso que a Bitcoin tem neste mercado, podemos ver que tem decrescido. É notório que cada vez mais as outras moedas surgem como uma alternativa à Bitcoin e como um destino dos investimentos dos investidores. Mas não é claro que seja a Bitcoin a perder peso ou perder qualidade ou valor, muito menos isso. É sim, se calhar, um reflexo da cada vez mais quantidade de investidores que aparecem neste mercado, mas também a cada vez mais quantidade de alternativas que existem no segmento das criptomoedas. Portanto, se calhar esta tendência vai continuar, ou seja, a Bitcoin vai perder relevância e peso neste segmento. Vamos acompanhando, mas parece que a tendência será essa e aqui em Agosto foi notório essa perda de cota de mercado, digamos assim. Começando então precisamente pelo Bitcoin, e vão ver que isto é transversal às moedas que vamos falar. Ou seja, todas elas aqui em Julho vieram testar aqui um suporte, no caso da Bitcoin é nos 29.178. Depois ela furou aqui as médias móveis de curto prazo e iniciou uma tendência ascendente. Que tem esbarrada aqui nos 50.655. Ela está a encontrar aqui alguma resistência, no entanto parece-nos que ela está a fazer aqui um triângulo ascendente. E que mais cedo ou mais tarde poderá ultrapassar essa resistência. Quando isso acontecer, tem caminho livre para evitar aqui valores mais altos, como este e como o máximo. Mas vamos ver até que ponto ela consegue fazer isto já, eu só ia esperar para consolidar mais um bocadinho e depois sim, ultrapassar. A Ethereum, lá está, já é um bocado diferente da Bitcoin. Ela também veio aqui testar um suporte, no caso ela era nos 1692. E depois foram às médias móveis, também começou aqui a galopar. Acabou por consolidar aqui um bocadinho e reagiu depois muito bem à média móvel de 25, que a puxou para cima. As duas últimas suções foram muito fortes. Se calhar também vai agora aliviar mais um bocadinho, mas acho que é inevitável que ela vá testar ali o... Aqueles máximos. Vamos ver. A Cardano. A mesma história aqui. Foi bater aqui no suporte. Subiu, subiu, subiu. No caso dela, bateu ali no máximo, deu-lhe alguma luta, mas pouquinha. Ela conseguiu logo ultrapassar e quebrar. Depois veio testá-lo e confirmar como suporte. Reparem, foi um toque perfeito. E pronto, e agora tem caminho livre para continuar a subir. Apanhá-la aqui seria o ideal. Se ela quiser consolidar um bocadinho, mas às vezes perdem-se rallies porque não queremos entrar com elas assim muito esticadas, mas acho que ela tem tudo para continuar a subir. Vamos ver é com que velocidade. A Binance Coin, a mesma lógica. No caso, este ainda tem ali um longo percurso até chegar aos 693, que foi o seu máximo. Mas também tem caminho livre para andar e já consolidou aqui um bocadinho. XRP, igual, consolidou, disputou pela média móvel, a média móvel empurrou e aí vai ela. E no caso ela também tem muito para subir até chegar ali aos 1.97. E pronto, como podem ver, o mês de agosto foi muito bom para todo o mercado de criptomoedas. Houve muito dinheiro a entrar, muitos preços a subir. Vamos ver, parece que setembro vai trazer mais de um mesmo. Obrigado por terem assistido. Sigam o nosso canal, visitem o nosso site e bons negócios. Obrigado.